Olá, bom dia! Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a chamada pública do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq abriu inscrições para projetos de pesquisa sobre relações de gênero, mulheres e feminismos. Acompanhe. Incentivar a produção científica sobre as relações de gênero no Brasil e promover a participação das mulheres nas carreiras acadêmicas. Esses são os objetivos do programa Mulheres Ciência, que disponibiliza recursos para pesquisa. Criado em 2004, o programa cresce cada dia mais, na primeira chamada pública para financiamento, o edital disponibilizou 1 milhão e 200 mil reais. Já em sua quarta edição, esse valor passou para 8 milhões de reais. São mais de mil projetos de pesquisa que foram apresentados nas etapas de 2005, 2008 e 2010, totalizando um investimento de mais de 20 milhões de reais destinados à produção do conhecimento. Eu sou professora da Universidade de Brasília, eu sou historiadora e sou professora, mas gosto imensamente de pesquisar. Eu não resisto a um bom tema. E contei com o apoio da Caps e CNPq em vários momentos na minha vida profissional para desenvolver pesquisas. O que eu acho muito interessante em gênero é que ele pode ser uma bandeira de luta, ele pode ser uma outra perspectiva de observação do mundo, também. Ele pode ser alguma coisa que contribui para formar a identidade do indivíduo e também pode ser uma ferramenta importante para ajustar as políticas públicas, para torná-las mais sensíveis às reais necessidades da população. Os editais de apoio à pesquisa são lançados a cada dois anos. Os pesquisadores podem apresentar seus projetos e, se forem aprovados, contam com o financiamento do programa. A pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, Emma Siliprande, participou da última chamada pública de 2010 e pesquisou sobre o protagonismo das mulheres agricultoras na merenda escolar. A nossa pesquisa ainda está em fase de finalização, mas ela já permite afirmar que as mulheres agricultoras têm um potencial muito grande de produção de alimentos, sejam alimentos produzidos no entorno do quintal, da casa, os produtos, por exemplo, que vêm das hortas, que vêm dos fomares, da transformação dos produtos dos pequenos animais. Esses produtos têm um potencial muito grande de aproveitamento para os programas de merenda escolar e eles podem ajudar muito a melhorar a qualidade da merenda escolar. Agora, para isso, é preciso que as próprias prefeituras, que as próprias estruturas públicas olhem essas mulheres como potenciais vendedoras. A professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília já participa do segundo edital do Mulher e Ciência, com um estudo voltado para o gênero e política na mídia brasileira. O principal benefício que o programa traz é que eu posso ter uma equipe de alunos trabalhando, o trabalho com mídia é muito complicado porque o material é muito extenso, então posso ter uma equipe, posso ter equipamentos, posso ter softwares adequados para levantamento de dados, sistematização de dados. Além de tudo, o programa propiciou, auxiliou na publicação de resultados da pesquisa. Esse livro, por exemplo, ele apresenta resultados de duas pesquisas patrocinadas pelo Mulher e Ciência, feitas por mim e por um colega da Universidade de Brasília. Então, a gente tem um auxílio importante para construir a pesquisa, para produzir e sistematizar os dados, e para divulgá-los. A ajuda do programa Mulher e Ciência também contribuiu para a construção do projeto da historiadora Tereza Novaes. Ela propôs a criação de um museu virtual para homenagear a cientista Berta Lutz, que ficou conhecida por sua luta pelo direito ao voto feminino. O museu tem o objetivo de fornecer o máximo possível de material, dentro da riqueza que foi a vida da Berta, de modo que outros pesquisadores possam se engajar. E isso já está acontecendo, já tem alunas minhas que estão trabalhando esse material, em iniciação científica, tem uma aluna de mestrado que está desenvolvendo uma dissertação sobre isso, de modo que o museu, eu espero que ele inspire outras pessoas a também investigar isso. Veja, Berta é uma pessoa com uma vida tão rica, ela foi a líder em contexto do movimento que levou ao sufragio no Brasil. Outro eixo do programa Mulher e Ciência é a realização do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, um concurso de redações e artigos científicos que tratam sobre a questão de gênero, mulheres e feminismos. O prêmio já está em sua oitava edição. Milhares de estudantes de todo o país participam. Na edição do ano passado, foram 19.694 trabalhos inscritos. Além disso, faz parte do programa uma série de encontros nacionais de núcleos e grupos de pesquisa para disseminar a participação da mulher na ciência. A importância das mulheres pesquisadoras é de ter um olhar diferenciado, porque como a gente também sente preconceitos na própria pele, muitas vezes, certas questões são as próprias mulheres que se sensibilizam com elas. É fundamental ter incentivos. Não existe pesquisa sem incentivo. Quando a gente olha em qualquer lugar do mundo, as pesquisas avançam quando há recursos. Se você é um gerador do conhecimento, você necessariamente inova, você cria, você vê o mundo de uma maneira diferente. E nisso você contribui para o avanço do conhecimento, o avanço da ciência. Então, qualquer pesquisadora que seja beneficiada com esse programa, ela vai se tornar uma profissional melhor. É preciso que haja mais solidariedade entre as mulheres. A mulher brasileira hoje perfaz mais do que 50% do eleitorado, mais do que 50% da população, e tem uma participação mínima no governo. A culpa é em parte dos homens, mas em grande parte a sua, por falta de solidariedade, por falta de espírito associativo, por falta de trabalho em conjunto. E o principal pecado é de não dar apoio ao movimento feminino e de não dar apoio às outras mulheres. É preciso que elas tenham um apoio maior, não só dos homens, mas também das mulheres, para que elas possam mostrar a capacidade feminina. Realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pela Secretaria de Política para as Mulheres, pelo CNPq, com o apoio de várias instituições, o programa Mulher e Ciência torna pública a quarta chamada de projetos de pesquisas em relações de gênero no país, a primeira linha específica de financiamento para apoio sobre a temática no Brasil. Acesse o site do CNPq e participe! Para compor o dispositivo de honra, são convidados o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. A excelentíssima senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir André Müller, representando neste ato o ministro Pepe Vargas. Convidamos ainda o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Glaucios Oliva. Ouviremos agora o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, senhor Glaucios Oliva. Excelentíssimo senhor ministro Marco Antônio Raup, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, excelentíssima ministra Leonora Minicucci, colega, acadêmica, professora, universitária, pesquisadora do CNPq, muito nos honra tê-la como nossa ministra de Estado, chefe da Secretaria de Política para as Mulheres. Doutor Laudemir André Müller, representando aqui o nosso ministro Pepe Vargas, que é o secretário, o senhor é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, grande parceiro nesta e em outras iniciativas que o CNPq tem desenvolvido ao longo dos anos. Senhoras, senhores, colegas, em 2005, a parceria da Secretaria de Política para as Mulheres com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e o Ministério da Educação, MEC, no âmbito do grupo de trabalho instituído pela portaria interministerial nº 437, de 2004, deu início ao programa Mulher e Ciência, que assumiu a tarefa de estimular a produção científica e a reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e feminismos no país e de promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas. Esse programa adotou três tipos de incentivo, que nós já vimos no vídeo que foi apresentado hoje ao início. O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, o edital de apoio a pesquisas no campo dos estudos de gênero, mulheres e feminismo, e o encontro nacional de núcleos e grupos de pesquisa Pensando Gênero e Ciências. O prêmio que o CNPq e a Secretaria de Política para as Mulheres instituiu, já agora na sua oitava edição, é um concurso anual de redações para estudantes de ensino médio e de artigos científicos para estudantes de graduação, graduados e pós-graduados, e que tem por objetivo estimular e fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa acerca das desigualdades existentes entre homens e mulheres em nosso país, e sensibilizar a sociedade para tais questões. Na sua quinta edição, em 2009, nova categoria foi criada a Escola Promotora da Igualdade de Gênero, que premia escolas que estejam desenvolvendo projetos e ações pedagógicas na comunidade escolar para a promoção da igualdade de gênero. Já o encontro Pensando Gênero e Ciências é realizado a cada três anos e conta com mais de uma centena de núcleos e grupos de pesquisa do campo reunidos para debater o papel das mulheres na ciência e na tecnologia. As recomendações emanadas desses encontros têm subsidiado a secretaria e demais parceiros do programa na implementação de políticas públicas na área. Já o edital, que hoje estamos aqui lançando, foi a primeira linha específica de financiamento para apoio a pesquisas no campo dos estudos de gênero e foi lançado e é lançado a cada dois anos. Em 2006, o primeiro edital contou com recursos de R$ 1,2 milhão, como foi citado aqui. O segundo, em 2008, teve recursos de R$ 5 milhões e já contou naquele momento com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E teve R$ 7 milhões na sua terceira edição. Os três primeiros editais apoiaram 511 pesquisas de universidades brasileiras de todas as regiões do país. No primeiro edital foram apoiados 130 projetos, no segundo, 173 e no terceiro, 208. A diversidade e a riqueza das pesquisas que têm sido realizadas é fantástica. Eu vou só citar alguns exemplos do último edital, passando os olhos sobre os títulos dos projetos ontem, eu não resisti a citá-los. Então, trabalhadoras negras rurais, biodiversidade e práticas educativas no Quilombo Lagoinha de Baixo, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, feito pela professora Adileia Navarro, da Universidade Federal do Mato Grosso. Mulheres, políticas e cidadania, o movimento feminista em Recife, a luta pelo direito do voto, pela professora Alci Leide, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Entre as migalhas, o pão. Representações sociais do trabalho feminino na atividade do corte de cana de açúcar na região de Ituiutaba, em Minas Gerais, feito pelo professor Alessandro Enoch, da Universidade Federal de Uberlândia. Este, entre outros tantos, que tem gerado uma riqueza de conhecimento muito grande, que tem possibilitado que novas políticas públicas, não apenas na Secretaria de Políticas das Mulheres, mas em todos os âmbitos da administração federal, estadual e municipal, por exemplo, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, com os seus projetos e os seus editais. A quarta edição dessa chamada, que ora é lançada, destina-se a pesquisadoras e pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior, institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados, e está inserida nas ações do Segundo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Essa chamada, então, visa estimular e fortalecer a produção de pesquisas e estudos relacionados aos temas das relações de gênero, mulheres e feminismos, mediante o apoio financeiro a projetos de pesquisa com mérito científico que contribuam para o desenvolvimento das temáticas no Brasil e que contemplem a intersecção com as abordagens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade, além das relações de gênero no campo e na floresta. Essa chamada, que está sendo lançada aqui hoje, tem um valor global de R$ 8 milhões, oriundos do FNDCT, fundos setoriais e do Tesouro Nacional, sendo R$ 3 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, R$ 3 milhões da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, e R$ 2 milhões do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que serão, então, liberados para os pesquisadores em duas parcelas, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária das agências do Ministério. Com o crescimento dos recursos disponibilizados, pela primeira vez serão concedidas bolsas de fomento tecnológico aos projetos contemplados. Os recursos serão distribuídos a duas categorias de financiamento e, também pela primeira vez, reservando-se um mínimo de 25% para os projetos coordenados por recém-doutores à frente de grupos e equipes de pesquisa que concorrem na categoria 2. Importante relembrar, ministra, que nos últimos seis anos, o Sistema Nacional de Ensino Superior, as universidades dobraram o número de professores com doutorado dedicados à pesquisa. Passamos de 35 mil para 70 mil professores, doutores nas universidades brasileiras, e esses jovens estão sedentos de se engajar no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e, preferencialmente, em pesquisas aplicadas, como nós estamos vendo, para um olhar especial para as necessidades da nossa sociedade. Então, 25%, pelo menos, dos recursos vão ser reservados para jovens doutores, com projetos de até 50 mil reais, enquanto que, na categoria 1, com projetos de até 100 mil reais, concorrem, então, coordenadores e pesquisadores com mais de cinco anos de doutoramento. Dado o seu papel estruturante de uma política pública, pela primeira vez, o edital assume temáticas preferenciais. Nos outros anos, as temáticas eram livres. Como as políticas para as mulheres rurais em áreas de reforma agrária, secretário-executivo, tema importantíssimo nesse cenário nacional e territórios da cidadania, a violência contra a mulher, conceitos e instrumentos de ação do Estado, os direitos sexuais e reprodutivos e as ciências e relações de gênero. Considerando, então, a notória relevância do programa Mulher e Ciência, parabenizando a Secretaria de Política para as Mulheres por extraordinárias ações que vêm sendo desenvolvidas na valorização da mulher brasileira, colocando-a efetivamente na liderança que o país precisa. Nós precisamos das mulheres com toda a sua sensibilidade, com toda a sua força, com toda a sua energia, para que consigamos, como país, avançar para um país mais desenvolvido e mais justo. E, dada esta notória relevância, então, para o maior conhecimento, o primeiro passo, então, para a superação das desigualdades de gênero no Brasil, saudamos o lançamento do edital número 32 de 2012, conjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Política para as Mulheres. Anunciamos e agradecemos a presença da secretária executiva da SPM, senhora Lourdes Bandeira. Com a palavra, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ladomir André Miller, representando neste ato, o ministro Pepe Vargas. Bom dia a todos e, especialmente, a todas. Queria trazer um abraço aqui do nosso ministro Pepe Vargas e dizer, ministro Raup, ministra Leonora e meu caro Glaucio, que o ministro estava marcado para participar desse ato aqui, mas, infelizmente, de última hora ele teve que comparecer em uma reunião com a presidenta em relação ao nosso Código Florestal, que é um tema muito importante que nós estamos discutindo. Então, queria trazer aqui o abraço do nosso ministro Pepe Vargas, saudar a todos vocês aqui, agradecer a parceria, também saudar a todas as mulheres que estão aqui, principalmente as duas, o nosso ministério, a nossa secretária Andréia, a nossa secretária de desenvolvimento territorial, também a Carla Hora, que é a nossa diretora de política para as mulheres, lá do nosso ministério. Também a gente tem aqui, no plenário, várias mulheres que representam outras milhares e milhões de mulheres dos nossos movimentos sociais, do campo, das águas e da floresta. Então, dizer que, para nós, isso é um momento bastante importante, o nosso ministério, e valorizar muito, presidente, essa parceria que a gente conquistou já há alguns anos e que a gente vem incrementando dentro do nosso governo, de também colocar dentro do nosso programa de Mulher e Ciência, no nosso caso, o rural brasileiro, as relações de gênero no rural brasileiro das nossas mulheres que vivem lá no campo, que vivem lá nas águas e que vivem na floresta. Para nós, é muito importante que a gente tenha clareza do nosso projeto. E nós estamos muito determinados de que, para construir o país que nós queremos e que nós estamos construindo, nós precisamos ter, sim, uma agricultura familiar muito forte, muito fortalecida, que alimente esse país com alimento saudável, com alimento sustentável, e que isso permita o crescimento econômico continuado que o nosso país vem, graças ao nosso trabalho, enfrentando, com estabilidade e distribuição de renda. Para isso, para ter essa agricultura familiar forte e para ter esse meio rural justo, desenvolvido, com renda, com distribuição de renda, nós temos que olhar, sim, para as relações de gênero, também e especialmente no nosso meio rural brasileiro. E, para nós, tem questões muito importantes que nós estamos enfrentando e que nós precisamos, cada vez mais, enfrentar. As relações de gênero, tirar da invisibilidade, muitas vezes, o trabalho das mulheres, levar cada vez mais o acesso a direitos das nossas mulheres. Nós temos muitas mulheres, homens também, mas especialmente mulheres, que ainda não têm documento civil. Imagina o que significa isso para a autonomia econômica, uma mulher que não tem acesso a documento. E um dos temas que, para nós, é muito importante, e aí até a pesquisadora Emma Siliprande colocava um pouco isso aqui no vídeo, é o tema da autonomia econômica das mulheres. As mulheres, hoje, no rural, elas produzem artesanato, produzem vários temas, mas elas produzem alimento. Elas são produtoras de alimento, elas produzem o feijão, elas produzem o milho, elas produzem o leite, elas produzem o que nós comemos. E elas precisam e querem cada vez mais autonomia econômica. Nós não vamos ter acesso a direitos, nós não vamos melhorar a equidade de gênero no meio rural se nós não tivermos economia econômica. Então, nós precisamos, sim, de política pública para as mulheres, específica para as mulheres, para que a gente possa melhorar as condições de equidade de gênero, tirar da invisibilidade, ter acesso a direitos, combater a violência contra a mulher, no meio rural e garantir a equidade, a igualdade de direitos no meio rural. Isso, para nós, é uma agenda moderna, é uma agenda atual do governo brasileiro, do nosso projeto também para o rural brasileiro, que se insere no nosso projeto nacional de desenvolvimento. Então, essa atividade, esse projeto aqui, para nós tem esse significado, é nós pesquisarmos, entendermos isto, a luta das mulheres, registrar a luta das mulheres, e, para nós, é muito importante que a gente possa entender cada vez mais essas relações, avaliar as nossas políticas públicas, entender o que nós temos que aperfeiçoar e o que nós temos que fazer. Então, isso, para nós, é essa a nossa agenda. Então, a gente está muito orgulhoso de poder participar desse projeto aqui, com essa parceria dentro do governo. Contamos muito com as nossas pesquisadoras e estamos já sedentos dos resultados para a gente colher e, principalmente, para entender cada vez mais como que se dão essas relações e, principalmente, como nós, governos, especialmente o nosso ministério, no rural, na reforma agrária, na produção, especialmente na sustentabilidade, na produção de alimentos saudáveis, na agroecologia, a gente possa, cada vez mais, melhorar as nossas políticas, no geral, no nosso rural e, especialmente, as nossas políticas para as mulheres. Então, muito obrigado, bom trabalho para todos nós e, mais uma vez, obrigado aqui pela parceria que a gente vem ampliando cada vez mais a cada ano. Obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora, ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento os meus colegas aqui de ministério e meus amigos, especialmente o ministro Marco Antônio Raup, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Glaucio Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um órgão dos mais importantes de fomento para pesquisa no Brasil, do qual eu tenho me... eu sou uma cliente como docente e pesquisadora há muitos e muitos anos na minha vida. E eu tenho muito orgulho de você estar na frente do CNPq hoje. o meu também colega de ministério, o secretário-executivo Laudemir André Miller, do Ministério do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui neste ato representando o ministro Pepe Vargas, que é uma parceria essa fundamental com o MDA, por tudo que ele falou, que eu não vou repetir, mas da importância da mulher rural, da trabalhadora rural nesse país e da necessidade cada vez maior de se pesquisar as condições de trabalho, de vida, de produtividade, de cotidiano, das trabalhadoras e das mulheres rurais no mundo rural e trazer esse tema para dentro do âmbito da pesquisa, da academia, é fundamental. Eu cumprimento também a senhora Inaíusa Rosário, secretária da Mulher do Estado do Amapá, a Rosimeire Correia, também minha velha amiga em São Paulo, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo, o Alexander Tzerkovsky, conselheiro da Embaixada da Bielorrússia, a embaixadora da Eslovênia, Milena Smith, o embaixador da Suíça, William Mayer, a embaixadora da Guiné-Bissau, Eugênia Araújo, a Simone Costa, representante da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres de Goiânia, a secretária executiva da ESPM, Lourdes Bandeira, a secretária de Assuntos Temáticos e Articulação Institucional, responsável na ESPM por esse programa, a Vera Soares, a Ildete, a Sônia, a Rosângela, todas da ESPM que estão aqui, a Lurdinha e a nossa assessora especial, a Raimundinha, que é ex-contag, que na ESPM é responsável por toda essa parte da trabalhadora rural. Tudo o que foi dito pelos meus colegas anteriormente serão reforçadas por mim. Dizer que a importância de um ministério como a ESPM, no âmbito governamental e no âmbito ministerial, criado no início do governo Lula, o ano que vem nós fazemos 10 anos, foi de uma sensibilidade e de uma perspicácia política do presidente Lula quando ele cria a secretaria, hoje, Ministério da Secretaria de Política para as Mulheres, para mostrar que a questão de gênero é uma questão que tem que transversalizar todos os ministérios, todos os órgãos ministeriais e não ministeriais do nosso governo, para que a questão das mulheres não se confinasse numa secretaria apenas, mas que a secretaria fosse e é o ponto impulsionador para todas as áreas da temática de gênero. Porque são tantas as atribuições de todos os ministérios que, se deixarmos para cada ministério pensar na importância das políticas públicas de gênero, das políticas públicas para as mulheres, evidentemente que nós sabemos que isso não tomaria o lugar importante que tem que ser tomado. A tarefa não é fácil, mas ela é gloriosa. E por que ela não é fácil? Fazer a política transversal é muito difícil, porque faz com que cada um de nós saiamos do nosso lugar, do nosso lugar de conforto para pensar aquilo que nós sabemos fazer e pensar e introduzir novas questões, novas temáticas, que são velhas, porque as mulheres são 52% da população e mãe da outra metade. Então, portanto, nós somos 100% da população brasileira. Mundial. E é nessa perspectiva que a ciência brasileira tem que necessariamente olhar para a perspectiva de gênero como uma perspectiva inovadora, como uma perspectiva que vai avançar o conhecimento. Eu sempre fui pesquisadora dessa área. E foi uma batalha para conseguirmos introduzir no âmbito do CNPq e da Capes, há uns 10 anos atrás, a Lourdes está aqui, as temáticas voltadas para gênero. Mas nós conseguimos. E isso é vitória. Este programa hoje, Mulher e Ciência, é uma vitória. E é uma vitória não só da chamada transversalidade de gênero, das políticas públicas, mas é uma vitória, efetivamente, das pesquisadoras dessa área no mundo da academia. Porque nós impulsionamos isso. E o governo, no início do governo Lula, ele compra essa ideia. E, ao comprar essa ideia, ele devolve para a população brasileira em formas digitais. E nós também impulsionamos parcerias do Ministério da Saúde e na área da saúde, com pesquisas, com o DECID do Ministério da Saúde. E, então, o significado desta política transversal é estrondoso, Raul. Entendeu? E é uma questão que me agrada muito, embora eu seja da área da saúde coletiva, ela ultrapassou a área das ciências humanas e da saúde coletiva. Ela está hoje nas áreas que, até então, eram consideradas hards, portanto, entre aspas, masculinas, que são as áreas tecnológicas. E, por exemplo, o PNAD agora acabou de mostrar que a população idosa está 31% na frente, população idosa feminina, 31% na inclusão digital em relação aos homens. Então, essas questões todas estão sendo mostradas cientificamente. Então, é muito importante. E eu quero dizer que, para a SPM, esse programa é um dos programas, é um dos prioritários nossos. é um daqueles que nós não abrimos mão. Entendeu? E nós já avançamos muito, como o Glaucio já falou, no prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, nos editais variados. E agora nós estamos, o Raul sabe, a presidenta já sabe, estamos fazendo uma proposta para entrar na Ciência Sem Fronteiras. que ela é necessária, é fundamental. Para onde a presidenta vai, ela encontra uma mulher de universidade que pergunta e onde está a ministra da Mulher e nós queremos conversar com ela, porque, além do mais, sabemos que ela é da academia e nós queremos... Então, estamos entrando no Ciência Sem Fronteiras. É a próxima investida minha, não sei o que é. Então, assim, saiba disso. E esse olhar de gênero no campo científico, ele, sem dúvida nenhuma, muda o olhar da pesquisa. Não é que... E por que muda? Primeiro porque visibiliza todo o trabalho, por exemplo, na área rural. Visibiliza as mulheres na ciência. Nós não precisamos falar só nas antigas senhoras da física, da química, das ciências, da saúde. Mas, e hoje, por exemplo, tem um dado, e aí eu vou entrar nos dados, mundialmente, essa participação chega a 30% em altos postos. Estima-se que em torno de 5% a 10%. No Brasil, desde 2004, já diplomamos mais doutoras, mas o percentual de bolsistas de produtividade, Glaucia, do CNPq, é pequeno ainda. É 34,8% de mulheres. E é considerado, e considerando apenas a bolsa 1A, destinada a pesquisadoras de excelência continuada na produção científica, o percentual em todas as áreas ainda, infelizmente, não atrapassa 24%. O exercício da carreira científica ainda é um desafio muito grande para as mulheres. basicamente por causa da divisão sexual do trabalho, basicamente por causa da dupla jornada de trabalho, mas nós não esmoreceremos em nenhuma área. Eu quero fazer aqui, com licença de vocês, dar alguns dados que são fundamentais. Um balanço das chamadas públicas para o fomento à pesquisa no campo dos estudos de gênero, mulheres e feminismo. Em 2005, nós tivemos 340 propostas, 130 recomendadas. Em 2008, 363, 173 recomendadas. Em 2010, 302, duas propostas, 208 recomendadas. Portanto, 1.005 recebidas e 511 recomendadas. Esse é um número importante e expressivo. Recursos financeiros aportados. Em 2005, 1 milhão e poucos de reais. Em 2008, 4 milhões e 800 de reais. Em 2010, 6 milhões e 700. Em 2012, como o Glaucio já falou, 8 milhões com a participação efetiva de três grandes ministérios e três áreas diferentes. A entrada do MDA é, efetivamente, a consolidação da importância que o nosso governo dá ao mundo rural e às trabalhadoras rurais. Impactos da segunda chamada de política em 2008. propostas de pesquisas recebidas, 363, apoiados, 48%. Por região, sudeste, 43%, nordeste, 21,2%, sul, 20%, centro-oeste, 9,4% e norte, 5,2%. Evidente que algumas regiões ainda precárias, mas com demanda bruta por grandes áreas do CNPq. Ciências humanas, 53%, ciências da saúde, 19%, ciências sociais e aplicadas, 16%, linguística, letras e artes, 5%, demais áreas, 5,2%. Aqui entram as hards, mas é porque precisa um incentivo dentro das próprias universidades. Produção científica em decorrência dos editais. Artigos, 225 artigos em revistas indexadas. Livros, 38. Capítulos de livros, 138. Publicações em anais de congresso, 346. orientações realizadas. Monografias de graduação, 67. Dissertações de mestrado, 84. Doutorado, 41. Produção científica por região, norte, 8.8, nordeste, 17.8, sudeste, 38, sul, 28, e centro-oeste, 8.8. Produção científica ligada ao nosso Plano Nacional de Política para as Mulheres, segundo os eixos. Saúde, 26%, combate à violência, 17%, educação, 12%, trabalho, 11%, participação política, 10%, desenvolvimento sustentável, 5%, outros, como direito à terra, cultura, racismo, jovens e idosas, 21%. Produção científica de acordo com o nosso plano. Autonomia pessoal, 40,6%, autonomia econômica e social, 22%, autonomia cultural, 14%, autonomia política, 10%, racismo, sexismo e lesbofobia, 1,2%, outros 11%. Há uma forte articulação entre essa produção científica que eu acabei de dizer e a participação nas diversas edições do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que constitui outro eixo do programa Mulher e Ciência. O incentivo a esta linha de pesquisa, além da produção de novos conhecimentos sobre este campo temático, também espera chamar atenção para a necessidade de rever o próprio lugar das mulheres cientistas, pesquisadoras e gestoras no campo científico. porque o exercício da carreira científica ainda é um desafio para as mulheres. Mas, com mais de seis meses, acaba de ser um desafio. E, finalmente, essa quarta chamada, eu sou otimista, traz algumas novidades, como a possibilidade de bolsas que já foi anunciada pelo nosso presidente do CNPq, o Glaucio Oliver, para estudantes de pós-graduação, uma pontuação especial para alguns temas, tais como tecnologia e informação, violência contra a mulher, direitos sexuais e reprodutivos, educação e carreiras, indicadores compostos para os estudos de gênero, com os dados do Censo de 2010, pesquisa de orçamentos familiares e as da PNAD e do IBGE. vejam, portanto, senhores e senhoras, é a fundamental necessidade de consolidarmos cada vez mais essa parceria. e o RALP e o PEP têm sido, como ministros, uns incansáveis parceiros nossos. não porque são pessoas ligadas pessoalmente ou historicamente aos temas, o RALP à universidade, a mim, o PEP, a toda uma história de participação política no mundo rural, no mundo da gestão, no nosso governo, mas porque entenderam que não dá para fazer ciência nesse país sem a transversalidade dos temas. E a questão de gênero não é um mero conceito, ele é uma atitude. E uma atitude no cotidiano, uma atitude no mundo do trabalho, uma atitude no mundo político e uma atitude na pesquisa. Por quê? É da ação das pesquisas, dos estudos, que sairão, sem dúvida nenhuma, os subsídios maiores para que nós possamos, enquanto gestores do governo, implementar e executar políticas públicas para homens e mulheres. Então, o Glaucio, na frente do CNPq, eu tenho garantia que esses, essa parceria, esse programa, esses editais estão consolidados. e é muito importante trabalhar numa parceria com pessoas sensíveis e que pensam grande e que não pensam na questão de gênero apenas com uma coisa que as mulheres e os movimentos de mulheres ficam batutando sempre. mas é necessário, a discriminação positiva é fundamental, necessário. Mas nós não precisamos mais de cotas, nós precisamos de olhares transversais que englobem a perspectiva de gênero e, evidentemente, também de raça e etnia. E, agora que nós estamos com uma população em processo de envelhecimento, tem que olhar necessariamente as políticas, estudos para essas mulheres do campo e da cidade. Então, eu quero agradecer do fundo do coração em nome da SPM, em meu nome próprio e dizer que também em nome da presidenta Dilma há importância desta parceria e que cabe a nós consolidá-la cada vez mais. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada. ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marco Antônio Raup. Eu sempre começo as minhas alocuções dando bom dia ou boa tarde ou boa noite a todas e todos, todas em primeiro lugar, porque se nós somos nossas irmãs e mães, elas serão muito maiores do que nós mesmos, nós os homens. Então, bom dia a todas e todos. Eu queria saudar minha cara amiga e ministra da Secretaria das Mulheres, Eleonora Minicucci, e queria dizer a ela, nos conhecemos há bastante tempo, na época das lutas na SBPC e pela expansão dessas atividades científicas, que nós estamos no mesmo barco. Entendo perfeitamente e já vou explicar por que que é importante a participação da ciência em movimentos como esse, em iniciativas como essa. Continue a como é que você falou? A fazer investidas, novas investidas para ampliar essas nossas relações aí de parceria. Essas investidas são muito importantes para a gente crescer e cumprirmos a contento o papel que nós temos que cumprir. Meu caro Laudemir André Miller, representando o ministro Pepe Vargas, é um grande prazer em tê-lo aqui no Ministério e confirmarmos essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário nesse tema e muitos outros temas também que eu acho que o MCT tem a contribuir para as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sejam sempre bem-vindos, você e o ministro Pepe. Caro Glaucio Oliva, colega e companheiro aqui de luta aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu queria saudar o corpo diplomático aqui, representantes do corpo diplomático presente, Milena Smith, embaixadora da Eslovênia, a nossa Eugênia Araújo, embaixadora da República da Guiné-Bissau, e o embaixador Willi Meyer, embaixador da Suíça aqui no Brasil. Quero saudar também Lourdes Bandeira, secretária executiva da Secretaria de Polícia para Mulheres, Rosemary Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo, e, através dela, saúdo a todos os representantes das secretarias e de municípios de todos os estados do Brasil que se encontram aqui. Eu gostaria de abordar dizer que nós estamos muito satisfeitos e, obviamente, em termos de uma participação reconhecida em um esforço como esse. Agora, eu gostaria de colocar uma coisa, você falou muito bem aí de que atuar transversalmente é difícil. É difícil, mas é devido, tem que ser assim, porque senão a gente não consegue nada. Especialmente nas nossas atividades, Eleonor. A ciência, se não agir transversalmente, ela se torna um gueto. Vocês sabem muito bem que existe, muitas vezes, essa tendência também nas nossas comunidades de nos voltarmos para nós mesmos e nos, vamos dizer assim, fazermos aceitarmos a suficiência dessa própria atividade nossa em relação às nossas vidas e às vidas dos nossos parceiros e dos nossos companheiros de desenvolvimento, de produção de conhecimento científico. Mas a ciência só tem valor para a sociedade e só merece plenamente o investimento, o esforço da sociedade para apoiar as atividades científicas se essa atividade transbordarem e passarem a ter uma atuação transversal. É isso, essa atuação transversal, é claro que não existe ciência sem esses núcleos básicos de ciências fundamentais, porque é isso que dá a competência para que ela possa colaborar transversalmente em todas as áreas que implicam na modernização da sociedade, no desenvolvimento social, no desenvolvimento de todas as questões que estão, os desafios, na superação de todos os desafios que são colocados pela sociedade. E essa questão de gênero é um. Eu acho que está bastante desenvolvida frente a outros problemas que nós temos, mas, por isso que, como você mesmo diz, não há nem necessidade de cotas, mas há necessidade de ação. Então, essa questão de a ciência agir transversalmente aqui, em todas, isso é um princípio geral, se nós não soubermos, não tivermos capacidade em termos essa atuação transversal, nós não conseguiremos justificar a importância da ciência para a sociedade, para a comunidade. Então, para nós, isso também é vital. E, dentro do governo, esse lado tem que ser sempre estressado. Se o governo, se nós queremos ter essa atividade, nós temos que ter essa atividade, ter essa postura dentro do próprio governo. O governo já tem setores os mais variados possíveis. E nós queremos fazer isso, portanto. Nós queremos demonstrar sempre, isso é da natureza, do nosso esforço no desenvolvimento da ciência no país, nós queremos mostrar que a ciência tem importância para a sociedade. Importância para a sociedade, ela tem capacidade de desenvolver bases para o desenvolvimento de políticas públicas que interfiram no próprio desenvolvimento da sociedade, na própria condução da solução dos problemas existentes no seio dessa sociedade. Então, para nós, é fundamental esse tipo de parceria. Nós queremos isso, continue com as suas investidas. Queremos também de outros setores, está certo? Mas aqui é muito importante, porque estamos tratando com as nossas mães e as nossas filhas e as nossas irmãs. Nós queremos ter muito boas relações com elas. Está certo? Então, Eleonora, nós somos parceiros de longa data e quero continuar parceiro todo o tempo que for possível aqui enquanto estivermos servindo ao governo da presidente Dilma. Essa é a mesma abordagem do CNPq. O CNPq hoje é um órgão importante evidentemente na consolidação de toda essa infraestrutura de competência que é necessária para a gente expandir transversalmente. Mas ele age também transversalmente, como está dando exemplo aqui, na parceria, em relação a essas várias aplicações. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente persegue. Estamos, portanto, completamente antenados nas propostas que você vai trazer aqui. e que cada vez se amplia. Eu acho que a participação, a partir de um determinado momento do Ministério de Desenvolvimento Agrário, caracteriza isso, chamar a atenção para uma área importante da atuação onde se manifestam essas relações, onde a atuação das mulheres é importante, a participação das mulheres é importante. Então, o entendimento de como é que elas contribuem, qual é a importância da atuação dela, da visão delas, do sentimento delas na sua atuação profissional, por exemplo, é crucial. Mas existem outras atividades também, outros setores em que essa participação da mulher tem que ser plenamente entendida e onde a ciência importante pode colaborar. eu acho que você, como defensora da questão da mulher, você poderia até estimular outros ministérios, outros setores, está andando, a também trazerem uma matemática para nós apoiarmos aqui, mas também ajudas financeiras, etc., para a gente ter uma amplitude muito maior nessa atuação. Você sabe que o CNPq está se tornando um especialista em fazer essas parcerias, ele recebe esse auxílio financeiro e tem a capacidade de executar todas as atividades que são colocadas pela parceria. Então, não precisa ficar preocupado em apelar para que a gente amplie, participe, continue e amplie essa nossa cooperação. Isso é da nossa natureza. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos mostrando para a sociedade que investir em ciência vale a pena. Muito obrigado. 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 A SPM informa que na próxima semana haverá um seminário sobre uso do tempo e políticas públicas de cuidado. Esse seminário será realizado nos dias 18 e 19 no Hotel Lakeside. Maiores informações no site da SPM. Nesse momento, nós agradecemos a presença de todos e de todas e encerramos esta cerimônia. Tenham todos um excelente dia. Você acompanhou ao vivo de Brasília o lançamento do edital para projetos científicos sobre relações de gênero, mulheres e feminismos. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai selecionar pesquisas com abordagens como raça, gênero, classe social e etnia. Os candidatos têm até o dia 14 de novembro para enviar os projetos. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos estimados em R$ 8 milhões. E durante o lançamento do edital, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, falou sobre a necessidade de fortalecer a agricultura familiar e de proporcionar a esses agricultores uma maior consciência sobre a sua própria cidadania. Nós temos muitas mulheres, homens também, mas especialmente mulheres, que ainda não tem documento civil. Imagina o que significa isso para a autonomia econômica, uma mulher que não tem acesso a documento. e um dos temas que para nós é muito importante, e aí até a pesquisadora Emma Siliprande colocava um pouco isso aqui no vídeo, o tema da autonomia econômica das mulheres. As mulheres, hoje, no rural, elas produzem artesanato, produzem vários temas, mas elas produzem alimento. Elas são produtoras de alimento, elas produzem o feijão, elas produzem o milho, elas produzem o leite, elas produzem o que nós comemos, e elas precisam e querem cada vez mais autonomia econômica. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, falou sobre o progresso das pesquisas de relações de gênero. Este programa hoje, Mulher e Ciência, é uma vitória, e é uma vitória não só da chamada transversalidade de gênero, das políticas públicas, mas é uma vitória efetivamente das pesquisadoras dessa área no mundo da academia. Porque nós impulsionamos isso e o governo, no início do governo Lula, ele compra essa ideia. E, ao comprar essa ideia, ele devolve para a população brasileira em formas digitais. Ainda durante a solenidade, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres destacou a importância da questão de gênero para que o governo possa fazer políticas públicas para homens e mulheres. não dá para fazer ciência nesse país sem a transversalidade dos temas. E a questão de gênero não é um mero conceito, ele é uma atitude. E uma atitude no cotidiano, uma atitude no mundo do trabalho, uma atitude no mundo político e uma atitude na pesquisa. Por quê? É da ação das pesquisas, dos estudos que sairão, sem dúvida nenhuma, os subsídios maiores para que nós possamos, enquanto gestores do governo, implementar e executar políticas públicas para homens e mulheres. E ainda durante o evento, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, disse que para que a ciência tenha resultados para a sociedade, é necessário que haja maior transversalidade entre os temas. A ciência só tem valor para a sociedade e só merece plenamente o investimento, o investimento, o esforço da sociedade para apoiar as atividades científicas, se essa atividade transbordarem e passarem a ter uma atuação transversal. É isso, essa atuação transversal, é claro que não existe ciência sem esses núcleos básicos de ciências fundamentais, porque é isso que dá a competência para que ela possa colaborar transversalmente em todas as áreas que implicam na modernização da sociedade, no desenvolvimento social, no desenvolvimento de todas as questões que estão, os desafios, na superação de todos os desafios que são colocados pela sociedade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR ATV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.